Pessoal, o meu canal é um canal sobre política, a gente fala sobre anarcocapitalismo aqui, sobre política de forma geral, sobre geopolítica também. Então, por que eu vou falar uma notícia sobre o desenvolvimento da fusão nuclear, que aconteceu pela primeira vez no dia 5 de dezembro, agora lá nos Estados Unidos? Por um motivo muito simples, porque a tecnologia influencia a política. Se você acha que não, você não está prestando atenção. Muito do que é a política nossa hoje em dia, muito do que são as organizações econômicas hoje em dia, existe exatamente devido à tecnologia que a gente tem. E isso daqui é uma tecnologia que pode mudar tudo, tudo completamente. Essa notícia foi sugerida por Kid Vembala, Roboão Cebolácio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a notícia? No dia 5 de dezembro, agora de 2022, há poucos dias atrás, uma equipe lá no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, lá na Califórnia, fizeram uma coisa fantástica, tiveram um breakthrough enorme. Eles têm uma técnica para fusão nuclear, que consiste em você jogar uma grande quantidade de lasers altamente potentes sobre uma pequena quantidade de átomos de hidrogênio, e aí isso causaria a fusão desses átomos de hidrogênio. E com isso se geraria energia elétrica. Essa questão toda da fusão nuclear é uma coisa que é buscada há muito tempo, já durante muitos anos se buscou esse tipo de energia, porque é a melhor forma de se gerar energia possível. Você gera energia de forma limpa, o resultado é hélio, que não causa nenhum problema, e além disso você pode gerar muita energia. O grande desafio é como fazer isso acontecer aqui no planeta Terra, porque fusão nuclear acontece no Sol, na estrela Sol, o tempo todo. O Sol brilha justamente porque ele produz fusão nuclear, porque ele faz fusão nuclear lá dentro, junta dois átomos de hidrogênio, criando um de hélio, isso gera energia pra caramba. E a dificuldade era como fazer isso, e o pessoal lá conseguiu pela primeira vez fazer o que se chama a ignição da fusão. O que é isso? A fusão gerou mais energia do que consumiu. Eles usaram 2.05 megajoules de energia nos lasers que apontavam para o hidrogênio, e no final tiveram de resposta 3.15 megajoules de energia, 50% a mais. É muito pouco, tá? Isso daqui em termos práticos não seria nada, mas é importante porque mostra, é o primeiro método que se descobre pra isso, que permite, de fato, você gerar energia, gera mais energia do que consome. Esse é todo o problema da fusão nuclear. A gente já sabe há muito tempo que juntar dois átomos de hidrogênio pra gerar um átomo de hélio é algo que gera muita energia, é muito fácil obter energia assim. O problema todo é, pra você juntar esses dois átomos de hidrogênio, é muito difícil, os átomos se repelem, eles não querem ficar unidos. Como é que isso funciona no Sol? Por que o Sol consegue? Porque ele tem tanta massa de hidrogênio ali, que aquilo comprime o hidrogênio a ponto de não ter como. É uma pressão tão grande a gravidade ali, que acaba juntando os átomos de hidrogênio e daí acontecendo a fusão, né? Só que a gente não tem nada aqui no planeta Terra que consiga fazer a pressão que é feita lá no Sol. Outra alternativa seria aumentar a temperatura também, porque a questão toda é a temperatura versus a pressão. Você precisa de pressões altíssimas e temperaturas altíssimas, né? Mas isso também é um problema você chegar a altíssimas temperaturas aqui no planeta Terra, porque como é que você contém esse tipo de coisa, né? Que tipo de material pode ser usado pra conter algo que é extremamente quente, mas tão quente que derreteria qualquer coisa, né? Isso, portanto, gerou várias alternativas pra se conseguir fazer a fusão do hidrogênio, né? Alguns, por exemplo, um projeto que tem na Alemanha, ele faz um plasma que fica suspenso por ondas eletromagnéticas. O plasma é tão quente, mas tão quente, que se encostar em qualquer coisa derrete qualquer coisa. Então ele é mantido no ar flutuando por ondas eletromagnéticas, né? Mas aqui eles adotaram um outro princípio. Tem várias tentativas, já fizeram um monte de tentativas aí. O que eles fizeram nesse caso aqui? Eles colocaram uma pequena quantidade de hidrogênio extremamente pressurizada numa cápsula transparente e jogaram lasers com muita energia, o que fez com que o hidrogênio dentro, 4% do hidrogênio que estava dentro dessa cápsula, se transformasse em hélio. E com isso gerou energia suficiente, muito mais energia do que foi jogado nos lasers, né? Então, no final das contas, é uma revolução. Isso indica que esse caminho funciona. Esse caminho é um caminho que a gente pode tentar, né? Como é típico em tecnologia, uma vez que você descobriu o como que vai fazer, daqui pra frente é fácil, porque eles conseguem ficar otimizando isso daí, otimizando, otimizando, melhorando a forma de fazer, de forma que é possível que a gente tenha, em muito pouco tempo, uma energia muito mais barata e acessível a todo mundo, e principalmente de uma fonte não poluidora, porque gera hélio. Hélio, no final das contas, não faz diferença nenhuma, né? Antes da gente falar sobre o que pode mudar com essa tecnologia nova, inclusive em termos de política, vale a gente comparar ela com a energia atômica que a gente tem hoje. A gente já tem usinas nucleares por aí, né? Só que as usinas nucleares que a gente tem hoje são usinas de fissão nuclear, não de fusão nuclear. Fusão é quando você pega os dois átomos e junta eles. Eles geram muita energia, isso. Fissão é o processo contrário. Você tem alguns átomos muito grandes, como o átomo de urânio e não sei o que lá, que quando eles se separam, eles também geram energia, né? Então, as usinas nucleares que a gente tem hoje já são as melhores formas de você gerar energia elétrica no mundo. Se você olhar em termos de poluição, em termos de custo, em termos de tudo, é a melhor forma de você gerar energia hoje, já é a energia nuclear da fissão. Mas a fissão tem alguns problemas. Qual que é o problema da fissão? Primeiro, a questão da segurança, porque todo o material da fissão nuclear, ele é naturalmente radioativo. O que significa que se você desligar a usina e não tiver uma proteção específica, aquele material vai continuar gerando energia. E isso é problemático. Isso pode levar a acidentes, isso pode contaminar a região, né? São também, como vocês sabem, a radiação desses materiais é contaminante. Ela pode matar pessoas, causa câncer, causa um monte de problemas. E além desses problemas do risco, né? Assim, a usina nuclear, se ela funcionar direitinho, ela não gera nada, não gera problema nenhum. Então, não tem nada. Ela é a mais eficiente de todas, a mais barata, a melhor de todas. Mas, se aconteceu um acidente, né? A gente já viu vários acidentes ao longo da história. É lógico, querer comparar os reatores atuais com Chernobyl, por exemplo, é um absurdo. Aquilo ali era basicamente um... É a mesma coisa que dizer que não se deve usar aviões hoje em dia, porque no passado, aqueles dirigíveis pegavam fogo e matavam muita gente. É uma tecnologia totalmente diferente que tem hoje, né? Mas ainda tem risco. Vocês viram, Fukushima, recentemente, ainda deu problema, ainda teve que evacuar a cidade. É uma coisa rara. Foi um caso excepcional ali, mas pode acontecer, né? Então, um problema da energia nuclear hoje, da fissão nuclear, da separação nuclear, é justamente o risco de acidentes. E o outro problema é o resíduo, né? O resíduo é um problema muito menor do que muita gente acha, mas o fato é, depois que você exauriu um combustível atômico, resta um pedaço, um pouco de coisas ali, que você não pode jogar fora porque são tóxicos, como a gente viu, causam problemas na natureza, causam problemas para seres humanos, mas não são mais usáveis para você gerar energia. Então, você tem que guardar aquilo em algum lugar protegido. É uma coisa muito menor do que muita gente pensa, né? A maior parte das usinas simplesmente tem um galpão que ela guarda aquilo ali e nunca vai sair dali, nunca vai encher tudo porque a vida útil da instalação como um todo é menor do que a capacidade de armazenamento que tem ali, né? Então, não é um problema tão grande assim. Mas, não deixa de ser um problema. Você tem um material tóxico que você tem que guardar no lugar, vai ter que tomar cuidado com aquilo. Então, esse é o problema da energia nuclear atual. A fusão resolve isso porque a fusão é limpa. Ela pega hidrogênio e transforma em hélio. Então, são duas coisas que não tem muito problema. Você pode soltar na atmosfera que não vai causar nada demais, né? Então, e como ela depende de muita energia para gerar a coisa, se, por exemplo, der um defeito ou tiver um terremoto e a usina de fusão nuclear desligar, não vai acontecer nada. Vai ter só o hidrogênio lá que vai ficar lá no processo sem fazer nada porque não tem energia para ele se transformar em hélio, né? Então, realmente, é alguma coisa que pode ser uma transformação em termos de humanidade. Teve um vídeo que eu fiz lá no Ancapsul Classic, que é o meu canal que eu falo sobre temas anarcocapitalistas de forma mais direta, né? sobre a questão climática, né? Como é que se resolve a questão climática? E eu comecei o vídeo falando justamente sobre o problema climático, o problema ambiental que havia no mundo em 1900. Muita gente não se toca, mas lá na virada do século, né? Pouco antes de 1900, e coisa e tal, a carroça era muito usada como meio de transporte e as cidades já estavam ficando muito grandes. E você tinha grandes cidades como Nova York, Londres e coisa e tal, em que você tinha engarrafamento de carroça. Agora, você sabe que cavalo faz cocô, né? E imagina o engarrafamento de carroça naquele meio de gente, um monte de gente com os cavalos cagando, e aí as moscas, porque onde tem cocô de cavalo tem mosca. Imagina o inferno que era. E era um inferno mesmo. E muita gente reclamava. E tinha gente passando lei, querendo limitar o número de carroças. Não, que não pode ter carroça desse tipo. temos que incentivar o uso de ônibus. Tem uns ônibus carroça da época, que era um ônibus grande com menos cavalo, que eles falavam não, que é melhor, porque suja menos a rua e coisa e tal. Havia toda uma discussão ambiental em cima deste problema. O que resolveu esse problema? Foi lei de político? Foi político fazendo ah, não, vamos fazer uma lei aqui para resolver, vamos limitar o uso de carroça? Não, não foi nada disso. O que resolveu esse problema foi o carro a combustível. Foi a invenção do automóvel. Isso que resolveu o problema da carroça. E da mesma forma, eu vejo esse monte de gente falando aí que não, que temos que limitar o quanto carbono que a pessoa emite. Eu já falei para vocês, nunca na história da humanidade um problema foi reservido por lei. Não há problemas resolvíveis por lei. Lei é pedaço de papel rabiscado que não resolve nada. Isso daqui pode resolver qualquer problema que você tenha de poluição, de emissão de gás carbônico e coisa e tal. tecnologia resolve esse tipo de problema sim. Chega a ser curioso que a Folha coloca aqui sucesso da fusão nuclear inspira otimismo, mas também requer cautela. Qual que é a cautela que ela fala aqui? Não, porque a gente não pode gastar energia. Não, a gente tem que preocupar com movimento verde. Eu já falei para vocês que o movimento verde como um todo, o ambientalismo como um todo, é uma maneira de opressão. São os governos querendo mandar mais nas pessoas, porque eles sabem que lei não resolve esse tipo de coisa. então o governo fica tentando mandar nas pessoas, proibir pessoas de gastar isso, gastar aquilo, não pode viajar de avião, não pode fazer isso e no final das contas isso não tem efeito nenhum no aquecimento global. O que vai ter efeito, o que pode ter efeito é tecnologia. Isso é uma coisa mais clara de como isso pode ser afetado no mundo. Mas não é só isso. Dependendo da forma como essa energia se torne abundante, pode se mudar um monte de coisas na humanidade. energia é a principal coisa que move a humanidade no final das contas. A limitação que a gente tem hoje, muita gente não se dá conta, por exemplo, para ter riqueza no mundo inteiro, é muito em função justamente de que a quantidade de energia gerada em todo o mundo é pequena ainda. No momento que você tiver uma fonte de energia tão abundante, tão fácil, com tão poucos problemas, isso pode mudar fundamentalmente o mundo e, na minha opinião, vai mudar de forma de descentralizar ainda mais as ações das pessoas. Vai dar mais liberdade para as pessoas, vai dar mais conforto para todos nós. Então, é isso aí. É uma tecnologia muito interessante. É lógico, não esperem que isso aqui vai estar disponível ano que vem. A gente está falando de pelo menos cinco a dez anos até a gente ter, de fato, um reator, um primeiro reator funcionando disso daí. mas agora o caminho está claro. É isso que vai resolver a questão climática. Esse troço todo de co-op, de governo fazendo leizinha. Ai, vamos gastar menos. Isso aí esquece. Não vai ter futuro nenhum. Isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.